Brasil, país tropical. Para a maioria das pessoas, tomar sol é sinônimo de lazer. Mas quais são as possíveis consequências dessa exposição quando a gente fala ao longo dos anos? Vamos conferir no CNN Dezembro Laranja. Entre 2013 e 2022, cerca de 300 mil diagnósticos de câncer de pele foram registrados no Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o país. A população com mais de 50 anos foi a mais atingida pela doença. Eu tenho 64 anos e quando a gente tinha 15, 16, 17 anos, ia na praia, não era protetor solar, era bronzeador. Então, as sequelas estão na pele, né? Pode ver as manchas. Médicos alertam que o dano causado pela exposição ao sol é cumulativo. Os episódios de queimadura solar, principalmente na infância e adolescência, eles são muito importantes na causa, né? Na etiologia do câncer de pele lá no futuro. Feirante há mais de 20 anos, dona Cecília não vacila, até mesmo em dias nublados. Fui ao dermatologista e recomendou que passasse sempre o protetor solar, pelo menos umas três vezes por dia, né? Mais de 50% das mortes por câncer de pele ocorrem em pessoas acima dos 65 anos. Prestes a completar essa idade, o José Eduardo aprendeu a lição. Sim, hoje em dia tem que usar protetor já de sair de casa.